Galera, boa noite. É marco pelas estradas da vida, o dia-a-dia e a vida de um caminhoneiro. Olha o que você vê, manobrando no escuro, galera. Saindo aqui do Cebolão, galera, elas estão saindo em direção aí à Bahia, né? Vamos lá na Bahia. Vamos em direção à gloriosa Bahia, galera. Vamos lá na Bahia pegar um descarrego lá no Atacadão, galera. Fazendo uma manobra aqui no Cebolão. Nós estamos aqui no Cebolão, galera. Fazendo uma manobra aqui no escuro, né? Mas a gente é profissional, galera. Assim funciona. A gente já está acostumado, né, galera? Vamos descritar os carros ali, final. Fazendo a manobra, galera. Vê, você que quer ser carreteiro, você faz a manobra aí. Mais imaginação, galera. Cadê o cara? Que eu estou vendo o cara. Vou ir em bagazinha aí, né? Não tem ninguém atrás, não. Pode ir. Obrigado, boa noite, valeu. Viu aí, galera? Manobra no escuro é assim, ó. Na boa, cara, ó. Nem atrapalhei a avenida. Não, Jesus. Os rastreamentos. Deixa eu ver o que ele quer aqui. Então tá, galera. É assim que funciona. É assim que tem que ter. Mas deixa eu ver o que esse rastreamento tem aqui. Encerrando esse vídeo aqui. Muito obrigado. Vamos seguindo aí a viagem destino, né? A Bahia e é assim que funciona, hein? Vou dar uma resinha aqui, cara. Pra atender o rastreamento aqui, né? Sair do meio da pista. Vem o que eles estão querendo aqui. Vou trabalhar o portão aqui. Vê, vê. Tá bom. Boa noite, galera. Depois a gente fala mais. Tchau, tchau. Manobra no escuro é assim. Você vai na boa. Vai na imaginação. Eu vou encerrar aqui pra poder fazer uma ligação ali no rastreamento. Beleza? Fiquem com Deus. Acompanhem nosso canal. Vamos juntos aí novamente para a Bahia, né? Fazer uma entrega ali perto de Salvador lá. Tchau, tchau, galera. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E tudo de bom.